Muito boa tarde, Rafael, e bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Boa tarde, Carlo, e boa tarde a todos. Rafael, vamos lá. Primeiramente, pergunta canônica para todos os nossos convidados. O que você está achando do mercado nesse primeiro semestre do ano? Estamos no começo do segundo. Qual é a sua perspectiva aí na Merak também? O que vocês estão vendo para a segunda parte de 2023 na Bolsa? E, eventualmente, agora, se você quiser comentar também o câmbio, já que acabamos de dar a notícia dessa mudança de cenário do BTG Pactual. Então, qual é a sua percepção nesse momento para o mercado brasileiro? Bom, a gente teve um primeiro semestre excelente, um desempenho ótimo para os ativos locais, seja para a Bolsa, seja para o câmbio, seja para a curva de juros. Nós tiramos várias incertezas do radar. A comprovação do arcabouço fiscal, que não elimina o risco de uma trajetória descontrolada da dívida, mas minimiza esse risco. Também a gente teve a manutenção da meta de inflação em 3%, um desenvolvimento importante para reancorar as expectativas de inflação. E, agora, a gente está com a votação da reforma tributária. Tudo indica que deverá ser aprovada no Senado ao longo dos próximos meses. Para o segundo semestre, um vetor relevante para a melhora dos ativos locais aqui foi justamente a precificação do início do ciclo de corte do Banco Central. Isso já está bem precificado, com o Banco Central começando a cortar os juros 25 ou até 50 bips em agosto. Isso deve ser menos relevante agora, depois acelerando o pace de corte para 50 bips. A gente acha que esse movimento já foi. O mercado está procurando agora um ponto de realização. E acho que a segunda pernada do mercado pode ser com um bom humor em relação à inflação de curto prazo, fazendo com que o Banco Central corte mais do que está precificado. A gente também precisa que o externo colabore. Os juros americanos tiveram uma dinâmica bastante pressionada nas últimas semanas. Nesse sentido, é bem importante o CPI amanhã. CPI amanhã pode dar um belo alívio, um alívio adicional para os juros americanos, que vai dar continuidade para esse rali do S&P e, consequentemente, da Bolsa Key. Então, muito importante o número de amanhã. Agora, para o segundo semestre, a gente acha que o grosso desse movimento de juros já foi. A gente pode discutir novamente, mais próximo do final do ano, se a Selic pode cair abaixo de 9%, qual vai ser a taxa terminal. Nas contas do Banco Central, a taxa terminal com juros real de 4,5%, a gente pode discutir uma taxa terminal de 7,5%. Então, ainda teria espaço para a curva de juros fechar mais. E aí, a gente pode ver também um movimento maior da Bolsa. Mas, nesse primeiro momento, a gente acha que o grosso do bom desempenho dos ativos locais já foi e o mercado está procurando um ponto de realização. Rafael, agora, falando um pouco de setores na Bolsa aqui no Brasil, o que vocês estão olhando com mais interesse aí na Bolsa? Setor de commodities, Vale e Petrobras, as commodities agrícolas? Ou vocês estão olhando para setor bancário, por exemplo, varejo, que com esse corte possível dos juros em agosto poderia se beneficiar? Ou o setor aéreo, a gente viu esse rali, essas quadrilhas da fumaça, entre gol, azul, a própria CVC teve uma leve alta em certo momento. Quais setores vocês estão olhando com maior interesse nesse momento na Bolsa? Bom, como eu comentei, o grosso do movimento para os setores mais sensíveis a juros já foi. Então, a gente já viu um bom desempenho, tanto da curva de juros, quanto desses setores que se beneficiariam no corte de juros. Então, acho que agora é para ter um pouco de cautela com esses setores. Para o segundo semestre, o que a gente pode ver, a expectativa para novos estímulos por parte da economia chinesa está relativamente baixa. Existe consenso agora que o país deve crescer cerca de 5%, em linha com as projeções do governo. Caso o governo chinês ache que essa meta de 5% vai ser atingida, eles podem anunciar novas medidas de estímulo. Isso pode fazer com que o trade de commodities aqui volte a ser interessante. Esse trade de commodities apanhou bastante, tanto petróleo quanto minério. Talvez agora a gente esteja vendo o bottom e a gente possa ver uma recuperação maior. E petróleo especificamente, acho que com essas tensões geopolíticas, o mercado está super apertado. A gente pode ver esse trade performando bem novamente agora mais para o segundo semestre. E falando agora do mercado internacional, também você falou que o internacional tem que ajudar. O que você está vendo também no mercado americano? Não sei se a Merak também cobre mercado americano, porque muito brasileiro também diversificou nos últimos meses com ações internacionais, mas vimos nos Estados Unidos uma tendência de alta, especialmente da Nasdaq, concentrada em poucas ações, mas o resto do mercado está patinando ainda. Qual que é a visão de vocês? Sim, parte do rali que a gente viu ao longo desse ano foi por causa das ações de inteligência artificial, principalmente Microsoft e Nvidia. O que a gente tem visto nas últimas semanas é que o juro americano abriu bastante. A gente está falando de um juro de 10 anos ao redor de 4%. Pode ir além, a gente vai ver os números de inflação amanhã, mas caso a gente não tenha uma inflação comportada, os juros podem abrir mais. E vai chegar um momento que esse movimento de abertura de juros, juros maiores nos Estados Unidos, não foi um empecilho para a alta da Bolsa. Muito dessa abertura de juros é explicada pelos números melhores de atividades e não por uma preocupação maior com a inflação. Mas chega um ponto que o juro começa a ser punitivo para risco para a Bolsa. Então, a gente viu esse rali muito concentrado em ações de tecnologia, inteligência artificial. E com essa abertura de juros, caso a gente não tenha uma inflação comportada, pode machucar, sim, a Bolsa e a gente pode ver uma realização nas próximas semanas. Eu não tenho muitos analistas que veem um target de S&P em R$ 4,500, R$ 4,550. Então, parece ter pouco upside do nível atual. E sobre o cenário macro brasileiro, a gente está vendo uma inflação, de fato, mais comportada. Hoje veio o IPCA, recuou 0,08%. Então, qual é a visão de vocês sobre o que vem por aí, em termos de inflação, em termos de PIB, em termos de câmbio também, e o quanto isso pode impactar a Bolsa brasileira? A inflação está super bem comportada. Hoje o número do IPCA de junho veio em linha. Métricas como difusão, núcleos de inflação, que o Banco Central olha, com a dinâmica bastante benigna. Tem alguma preocupação com serviços, está normal. O processo de desinflação não é linear. Lembrando que itens importantes de serviços, como alimentação fora, restaurante, devem cair, puxado por commodities agrícolas em reais, que estão mais baixas, e a parte de aluguéis também relevante em serviços deve ceder com o IGPM. A gente está vendo o IGPM rodando com uma deflação forte em 12 meses. Isso deve segurar a parte de aluguéis. Então, por mais que tenha... Hoje, especificamente, houve um pouco mais de ansiedade com o IPCA, mesmo tendo vindo em linha, mas a dinâmica para os próximos meses deve seguir benigna. O crescimento esse ano deve ser por volta de 2,5%. Tem gente mais otimista vendo mais próximo de 3%, tem gente mais cautelosa vendo em 2%, mas 2,5% está um bom número. É uma dinâmica de crescimento boa. Para o próximo ano, existe um consenso que o crescimento vai ser próximo de 1%, mas lembrando que a gente tem errado esse crescimento ao longo dos últimos anos. Os economistas sempre começam o ano prevendo o crescimento de 1% e terminam o ano em 2%, 3%. A gente talvez esteja colhendo os frutos das reformas aprovadas nos últimos anos, desde o governo Temer. Então, talvez, a gente veja uma dinâmica de crescimento melhor para os próximos anos. Ainda mais com essa expectativa de reforma tributária. O presidente do Banco Central fala que a gente pode aumentar nosso crescimento em cerca de 1 ponto percentual. Uma dinâmica bastante bem-vinda, seja para a Bolsa, seja para nossas contas fiscais. Pois é. Última pergunta que te faço também sobre macro. O que você achou da reforma tributária, do arcabouço também, que está passando agora pelo Senado, e qual a sua expectativa para as contas públicas nos próximos meses e anos? Certo. Primeiro, sobre o arcabouço. Como eu falei, ele não tira o risco de a gente entrar numa dinâmica preocupante de dívida, mas ele reduz a probabilidade, é alguma carta de boa intenção para controlar despesas, tem uma meta de primário. O fato é que o governo vai buscar recompor esse resultado primário através de aumento de arrecadação. E aí, acho que tem várias medidas sendo tomadas nesse sentido. Acho que a grande dúvida do mercado é se o governo consegue zerar o déficit no próximo ano. Me parece que o Ministro da Fazenda está bastante focado nesse objetivo, e eu acho que ia ser uma boa aposta. Um déficit zerado no próximo ano, a maioria é bastante esse receio de um fiscal descontrolado. Sobre a reforma tributária, a gente está discutindo reforma tributária há 30 anos. A PEC 45, que deu origem ao texto atual, está sendo discutida desde 2019. É um dos grandes entraves para o crescimento aqui no Brasil. Você pode ver pelo relatório do In Business, do Banco Mundial. Acho que a complexidade do nosso sistema tributário é um grande impeditivo para fazer negócios no Brasil. Nesse sentido, uma simplificação e o fim da cumulatividade pelo IVA seria bastante bem-vinda. E, como eu falei, o próprio presidente do Banco Central acha que isso pode adicionar cerca de um ponto percentual de crescimento. Isso vai ser bastante favorável para a nossa dinâmica fiscal. A trajetória da dívida depende de crescimento. A gente precisa de crescimento. E, com a reforma tributária, provavelmente o governo vai ter uma arrecadação maior, seja pela calibragem da alíquota, do IVA, seja pela redução da sonegação. Isso pode ajudar tanto pelo lado da receita como pelo crescimento maior. Então, a reforma tributária, acho que, super bem-vinda. E, assim, o mercado não está colocando isso no preço agora. Acho que provavelmente vai colocar no médio prazo. Agora, só para terminar esse ponto, você falou que vocês estão esperando um possível zeramento do déficit no ano que vem, mas isso só vai ser possível ou com um corte importante de gastos públicos, coisa que o governo não tem intenção de fazer, ou com um aumento poderoso da carga tributária, da arrecadação. O que vocês estão achando que vai acontecer? Os impostos vão aumentar ou o governo será forçado a cortar gastos? Realmente, o governo deveria buscar equilibrar as contas públicas com corte de gastos. A gente já tem um nível muito alto de carga tributária, então, certamente, não é desejável fazer esse ajuste pelo lado da receita. Mas o governo está de mãos atadas, ele não tem muito espaço onde cortar gastos, mas, então, inevitavelmente, esse ajuste vai ser feito pelo lado da receita. E, pelo lado da receita, é possível fazer esse ajuste atacando as isenções tributárias. Então, tem no Brasil a carga tributária alta, mas tem muita gente que não paga imposto. Então, uma forma de aumentar a receita é justamente indo nessa questão, atacar os benefícios tributários, que não vale questionar quais desses benefícios tributários estão, de fato, aumentando bem o estado da população. Pois é, de fato, esse é o grande debate. Agora, ultimíssimo ponto, Rafael, só para a gente encerrar, voltando um pouco ao mercado brasileiro. Além das ações, quais são outros ativos que vocês estão olhando na Merak que podem ser interessantes para os investidores, pessoas físicas? Por exemplo, fundos imobiliários, debentures, CDBs. O que vocês acham que, nos próximos meses, terão melhor desempenho, considerando tudo aquilo que falamos agora sobre o cenário doméstico internacional? Bom, o nosso foco principal na Merak é a ação, mas a gente conseguiu ganhar dinheiro agora no primeiro semestre também com investimentos em juros. No caso, tanto juros prefexados como juros reais. Acho que para a pessoa física, o grosso movimento de fechamento de juros já foi. Então, para as próximas semanas é difícil esperar algo daí. Mas, olhando para um horizonte maior, para um horizonte de um, dois anos, além da Bolsa que a gente gosta, ainda existe prêmio na curva de juros. Então, tanto juros nominais quanto juros reais podem se beneficiar ao longo desse próximo ano, num horizonte maior de 12 meses, dois anos. Perfeito. Então, João, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e, com certeza, voltaremos a falar com o Rafael Iara, economista-chefe da Merak. Rafael, muito obrigado por sua participação hoje aqui no Closing da BMC.